Música Bom dia pessoal, estou aqui indo para Pedro Lessa, distrito do Serro Um carnaval para aproveitar um pouquinho e conhecer essa cidade Vamos lá comigo? Estou indo com o meu filho e a namorada dele Estamos indo para Pedro Lessa, distrito do município do Serro, de Minas Gerais O nome original era Manjolos, pelas antigas máquinas de triturar grãos Música Essa entrada é de Cordesburgo, muito conhecida pela passagem dos tropeiros E tem um memorial aos tropeiros Este é o memorial aos tropeiros Na verdade, ser distrito de Pedro Lessa levou esse nome ao jurista Pedro Lessa Que foi ministro do Supremo Tribunal Federal em 1907 Ele aplicava as regras republicanas novas logo após o Império Ele revolucionou a filosofia do direito no Brasil Ele nasceu no Serro E deu origem ao distrito, o nome dele deu origem ao distrito de Serro A cidade também é reconhecida pelo sítio arqueológico Com gravuras rupestres nas pedras E a montanha escultural natural de pedras da região Chegamos, olha só que natureza maravilhosa Olha a vista, cheio de serra, cercada de natureza por todos os lados Fomos muito bem acolhidos num lugar muito especial Olha só, cheio de vida Com animais Uma horta maravilhosa Música Muito fruta, pé de café, animais Resolvemos dar um passeio numa mata fechada Bem perto da onde ficamos Música Queríamos saber qual que era a aventura de entrar numa mata fechada Música Mas depois de 10 minutos de caminhada Resolvemos voltar com medo de ficar perdidos Música 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 Aqui a natureza é tão incrível Que a gente encontra até ninhos entre as plantas Música É um show de vida Música Música A senhora está fazendo franguinho, hein? A senhora que matou ele? Foi Ah A senhora pegou ele mesmo no quintal, né? Que legal, que delícia Com certeza, né? Esse contato da natureza e os animais É muito presente aqui na cidade Essa cidade também é muito reconhecida pelas cavalgadas Música Viver no meio da natureza E sentir o ar puro É muito bom Música Esse distrito É uma mistura de fazendas De criação de gado Com casas do período colonial Música Uma vida simples, pacata, tranquila Música A maioria das casas ali São ainda do Brasil colonial Música A história registrada na cidade Continua viva até hoje Através de celeiros Fazendas Igrejas Música Essa é a igreja Música 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 Esse distrito é uma volta Ao passado Música Pessoas acolhedoras Música Música Muito simpáticas Música Música Este é o mercado Música Bem típico como os armazéns da época Música Pessoal nós estamos indo agora na cachoeira aqui De Pedro Lessa Pedro Lessa também é muito reconhecido pelas cachoeiras Nós estamos indo agora na primeira cachoeira O caminho Ele é cheio de cristais Pelo caminho E por sempre vivas Música 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 Essa cachoeira é a cachoeira do Carioca Música Música Água quentinha sai das pedras Música Nós estamos aqui na cachoeira do Carioca Em Pedro Lessa Música Essa cachoeira escupiu nas pedras Vários buracos Onde dá para a gente tomar um banho tranquilo Bem quentinho Bem confortável É como se estivesse em uma hidromassagem O lugar é paradisíaco Cercado de natureza E a BR passa bem assim As águas são quentes Tudo muito limpinho As pessoas preservam muito o ambiente Um lugar ideal para levar a família Música Música Olha só a limpeza do local Nenhum copo Nenhum sujeira Música E até mesmo Reencontrar amigos Encontrei minha amiga Jussara Música Foi um passeio incrível Música 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 Agora hoje Nós estamos aqui Moinho de Esteiras Uma nova cachoeira Vamos ver Moinho de Esteira É uma cachoeira Que atravessa a BR 259 É uma cachoeira cheia de pedras A água bem mais fria Pois a nascente dele é entre as plantas Ele deságua no rio Jequitinhonha Bem na nascente do Jequitinhonha Olha lá Ali a estrada E o rio passa por debaixo da estrada Formando essa cachoeira A cachoeira da Esteira Ou cachoeira de Esteira Como é chamado Música É uma cachoeira enorme Música Essa cachoeira também tem algumas balas Que pode nadar Mas é bem mais fruta E a água gelada Música Mais paradisíaco também Esse lugar é tão incrível Que brota a água De vários locais Música Avistando essa cachoeira Lá longe Eu avistei uma outra cachoeira Vou tentar mostrar pra vocês Música Música Veja bem Olha Outra cachoeira Música Apesar das pedras Encontra-se bastante água Música 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 Muito bom também Para levar a caminho E curtir com os amigos E isso é Pedro Lessa Lugar incrível De acender fogueira à noite De chamar os amigos A família Bater papo E curtir a vida Do interior Música Com simplicidade Alegria na alma E paz no coração E na BR 259 Bem na beirada da estrada Entre Serra e Diamantina Encontramos a Lanchonete Real Com comida mineira deliciosa Um deliçoso Feijão tropeiro Com ovo caipira Procure a Lanchonete Real Uma delícia Aqui é assim Em Pedro Lessa É um contato direto Com a natureza Com os animais Um lugar maravilhoso Se você ainda não conhece Aproveita para conhecer E não esquece de passar Na Lanchonete Real Música 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 Música